Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês desde casa? Olha aqui mais uma vez com uma nova receita. A receita de hoje é Shop Meio. É um molho de manga para você colocar na carne de porco assada, tá? Você pode fazer esse molho para você colocar na carne de porco. Então o que que eu tenho aqui que eu vou precisar para fazer esse molho? Para fazer esse molho eu preciso, tá? Da manga, aqui é a manga, aqui é o gengibre, tá? E aqui cebola, a gente precisa de mostarda, precisa da manteiga também, tá? Então aqui eu coloquei um pouco de manga picada e tem manga batida. Aqui ó, aqui é um pouco da manga batida, aqui eu piquei para ficar uns pedaços de manga, tá? Fica mais interessante. E aqui é o gengibre, tá? O gengibre é essa raiz aqui, que eu já peguei e cortei esses pedacinhos aqui, ó. Nós vamos começar a preparar o molho, tá? É um molho agridoce. Então vamos começar. Então a gente atenta um pouco. Eu vou colocar uma colher de manteiga, tá? Ó. Uma colher de manteiga, pode colocar na galinha também, mas eu gosto de manteiga. Coloca a manteiga aqui no fogo. Vou fritar a cebola na manteiga, viu? Coloca a manteiga aqui, tá? Agora vamos pegar a cebola, vamos testar a cebola primeiro. Coloca a cebola na canela, vou dar uma fritada nela. É um molho agridoce. Se você quiser colocar, você pode acrescentar uma colher de manteiga também, tá? Coloca a cebola aqui no fogo. Coloca aqui pra galinha, uma fritada na cebola. A margarina já tem sal. Margarina não, a manteiga, né? Que eu uso manteiga. Então eu já tenho um pouco de sal, mas eu vou colocar mais uma picadinha de sal. Ó, vou colocar mais isso aqui no sal, tá? Uma fritada nela. Aí tem uma manga, viu gente? Tem uma parte picada e a outra batida. Vamos ver. Ó, a cebola tá fritando. A cebola já tá fritando. A cebola já tá fritando. Bota a cebola frita ali, eu vou levar vocês pra fazer uma coisa, tá? Vamos ali. Vou dar uma olhada nisso aqui. Ó. É a carne de porco, eu já tô assando ela, viu? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Ela tá assando, ó. Viu? Deixa eu fechar aqui o forno. Vamos voltar pra cozinha. Olha já. Viu, PP. Será quebrou? Vou acrescentar o gengibre, minha cebola já afetou. Vou acrescentar a manga. Cair um pouco mais do fogão, tem gente que coa, não vou coar, não que eu gosto dessas linhas dela, essas fibras dela eu gosto, tá? Comigo tem muita trascura, não. Agora despeja a manga da parte esquerda. Agora vai acrescentando. Vou acrescentar a mostarda. Não vou medir a mostarda não, vocês colocam o tanto que vocês querem. Vou colocar a mostarda minha pitante. Aí eu coloquei esse campo de mostarda aqui, ó. Então agora eu vou pegar e vou misturar. Ó, vamos misturar. Ó. Ó. Ó.